Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história de todos os personagens que já utilizaram a identidade de cara de barro. Nos quadrinhos da DC Comics, existiram nove personagens com alcunha relativa a barro. Sendo assim, pra contextualizar melhor, nesse vídeo, iremos explorar a origem de cada um desses. O primeiro cara de barro que surgiu nos quadrinhos foi Basil Carlo, um ator experiente que, no passado, fez um filme de teatro de sucesso chamado Dreadcastle. Entretanto, esse filme ganharia um remake anos mais tarde, e Basil Carlo seria completamente descartado de um papel principal ou secundário, sendo substituído por novos atores. Furioso de não estar mais envolvido na produção, Carlo diz-se que se vingaria, e que aquele filme jamais aconteceria sem ele. Dessa forma, misteriosamente, assassinatos começam a acontecer no set de filmagens. Sempre que um personagem morria no filme, as luzes se apagavam. E um assustador homem mais carado esfaqueava o ator que estava interpretando aquele personagem até a morte. Em pouco tempo, os artistas sobreviventes ficaram com medo de retornar ao set, temendo por suas vidas. Como, por exemplo, a atriz Julie Madison, que logo contaria toda essa história ao seu noivo, Bruce Wayne, contando sobre todos aqueles assassinatos. Decidindo investigar a cena do crime, Batman foi até os set de filmagens ao lado do Robin, e em busca de evidências, a dupla dinâmica é obrigada a se separar. Batman começa a tentar encontrar um motivo para uma vítima ter morrido, e vai até a casa de um de seus namorados, entendendo que ele era o responsável por isso. Porém, o Cavaleiro das Trevas encontra o homem quase morto dentro do guarda-roupa. Em seu último sopro de vida, o homem revela a identidade de seu assassino, o cara de barro. Enquanto isso, Robin procurava por evidências. Quando, de repente, foi subitamente atacado pelo cara de barro, rapidamente, ele consegue reagir e contra-ataca, mas logo é subjulgado pelo vilão e lançado ao mar. Prestes a se afogar, o menino prodigia a salvo pelo Batman, e a dupla dinâmica voltaria a tentar descobrir quem era o cara de barro. Mais tarde, no set, o assassino apareceu, e estava prestes a assassinar Julie Madson, quando a dupla dinâmica apareceu, e facilmente, juntos, conseguiram subjugá-lo, salvando o dia e revelando a todos que Basil Carlo era, na verdade, o cara de barro. Mas ainda que tenha sido enviado direto para a cadeia, o serial killer retornaria em outras ocasiões, tentando novamente, assassinar Julie Madson na revista Detective Comics número 49. Essa versão era claramente inspirada na história e o fantasma da ópera, e de todas as encarnações do personagem, é a mais famosa. O segundo cara de barro foi o caçador de relíquias Matt Hedin, que encontrou uma estranha piscina radioativa de protoplasma em uma caverna. Entrando nela, Matt ganharia um superpoder, ser capaz de alterar completamente a estrutura de seu corpo, se transformando em qualquer coisa que desejasse. Adotando o nome de cara de barro, ele se torna uma ameaça poderosíssima a ser enfrentada pelo Cavaleiro das Trevas, conforme mostrado na revista Detective Comics Vol. 1, número 298. Mas, esse não seria o fim do cara de barro 2, que continuaria enfrentando Batman em outras dezenas de ocasiões, como quando se juntou o Coringa para derrotar o Batman, ou quando se tornou um membro da Anti-Liga da Justiça, uma equipe liderada pela vilã Bele Rainha. Mas, durante os eventos da Cris nas Infinitas Terras, Matt Hedin acabaria sendo assassinado durante a batalha em Gotham, conforme mostrado na revista Cris nas Infinitas Terras, número 12. Assim, um terceiro cara de barro acabaria surgindo rapidamente nos quadrinhos. Mas esse não era necessariamente um vilão. Bryson Crane era um cientista que possuía uma séria doença, chamada acromegalia. Se transformando em um brilhante cientista do Laboratório de Star, Bryson buscava realizar uma cirurgia em sua face, para, assim, tentar reverter aqueles efeitos. Entretanto, nenhum cirurgião era capaz de fazer aquele procedimento nesse nível, e furioso, Bryson descobriu sobre a existência de Matt Hedin, o segundo cara de barro, um homem que poderia alterar a estrutura de seu corpo. Nessa época, Matt ainda estava vivo, e Bryson o visitou na cadeia, e conseguiu comover aquele vilão que lhe daria uma amostra de seu sangue. Estudando a fisiologia de Matt, Bryson criaria uma fórmula, e, ansioso pelos seus resultados, a injetou diretamente em seu corpo, sem realizar nenhum teste. De início, a experiência foi um sucesso, mas logo, os efeitos colaterais começaram a surgir, com Bryson ficando com uma aparência deformada. Ao encostar em sua nova esposa, o nosso personagem percebe que agora tinha um superpoder. Ele agora, com um simples toque, poderia retirar todo o cálcio do corpo de uma pessoa, a transformando, em segundos, em uma verdadeira poça de barro. Começando a derreter, Bryson criaria um exoesqueleto para conseguir reter o seu corpo, que a cada segundo, se transformava mais em puro barro. Embora fosse um homem buscando por ajuda, Bryson logo percebeu que a substância em seu corpo era também letal e nociva para ele, e assim, sua única forma de sobreviver era passando todos aqueles componentes pelo toque para outras pessoas, e dessa forma, sem nenhuma alternativa, ele foi forçado a se transformar em um assassino serial killer, o Cara de Barro 3. Solitário, Bryson acabaria se tornando um tanto quanto insano e passaria a se apaixonar por um manequim que ele chamava de Helena. Logo, o Cavaleiro das Trevas descobriria a sobresistência de um novo serial killer em Gotham, e assim, acabaria entrando em rotas de confronto contra o poderoso personagem. Um intenso e árduo combate se estabelece entre o Batman, que ataca com extrema força o Cara de Barro 3, enquanto se esquivava de cada um de seus golpes, para não acabar sofrendo os efeitos de seu toque mortífero. Até que, de repente, o Museu de Cera de Gotham começa a pegar fogo, e desesperado, o nosso vilão de hoje entra na estrutura para tentar salvar a sua amada Helena, e nenhum corpo foi encontrado, após isso, nos escombros do que sobrou do Museu de Cera de Gotham. Mas, esse não seria o fim do Cara de Barro 3, pois ele logo enfrentaria novamente o Batman, pois o seu psicológico estava tão insano que ele queria agradar a sua amada Helena, a manequim, lutando bravamente, mais uma vez, contra o Batman. Com sua saúde mental cada dia mais instável, Preston foi levado direto para o Asilo Warped. Logo após essa história, uma quarta personagem acabaria usando o nome de Cara de Barro, Sondra Fuller era uma mulher que odiava sua própria aparência, que buscava, a todo custo, ser mais bonita. Indo até as últimas consequências para ter o seu desejo atendido, Sondra aceitaria ser utilizada em um experimento do Laboratório Cobra, se transformando, em uma super vilã, a Lei de Cara de Barro. Atuando ao lado de um esquadrão da cobra, ela logo enfrentaria o Batman e a equipe de super heróis conhecida como os Fora da Lei. Um intenso combate se estabelece entre os heróis, e conseguem, após um extremo esforço, derrotar cada um de seus oponentes. Entretanto, entre todos, a Lei de Cara de Barro conseguiu escapar. Mais tarde, Preston Cranio se aliaria à Lei de Cara de Barro, percebendo que eles tinham algo em comum além de terem o mesmo codinômio. Os dois odiavam o Batman. Assim, ele decidiu reunir o antigo Cara de Barro, o ator Basil Carlo, para, assim, poder enfrentar o cruzado encapuzado, formando a equipe Quadra de Lama. Libertado pelos vilões, Basil Carlo tentou ressuscitar Matt Hedin, mas não conseguiu obter sucesso, embora conseguisse recolher uma amostra de seu sangue. Enfrentando Batman, os três Cara de Barro logo seriam traídos por Basil Carlo, que se aproveitou para roubar as amostras de sangue de cada um de seus aliados. Injetando todos os sangues em seu corpo, ele se tornaria o Cara de Barro mais poderoso existente, possuindo o poder de todas as três versões. Entretanto, ainda que fosse o mais poderoso, ele ainda não era páreo para derrotar o Cavaleiro das Trevas, que com o intenso combate, conseguiu derrotá-lo. Mas os outros dois Cara de Barro conseguiriam escapar, e logo, se apaixonariam e de seu relacionamento na dor de suas vidas, surgiria o amor, na figura de seu filho Cassius. Tendo o DNA de dois Cara de Barros, Cassius seria uma versão superpoderosa do vilão, que nasceu puro, não sendo impactado por nenhum experimento de laboratório. Assim, um cientista chamado Dr. Peter Marley decidiu estudar o seu corpo, e acabou tirando uma amostra de pele de Cassius. Entretanto, essa amostra acabaria saindo de dentro do faisco, e se fundiria ao Dr. Marley, se transformando no nosso sexto personagem de Barro, o Coisa de Barro, um monstro poderosíssimo que tinha o poder de se fundir com objetos, apenas olhando para eles. Felizmente, essa nefasta ameaça seria derrotada pelo Batman em um intenso combate. Já Cassius, o quinto Cara de Barro, mais tarde também possuiria uma nova aparência monstruosa, conforme mostrado em Gotham After Midnight, se transformando sempre que estivesse acordado. Logo, ele também seria derrotado pelo Cavaleiro das Trevas, quando tentasse causar o caos pela cidade. Nessa forma, chegamos ao sétimo Cara de Barro, Todd Russell, um homem usado como cobaia em um experimento militar mal-sucedido, e fez com que ele sofresse de estresse pós-traumático, amnésia, e ainda, ganhasse a habilidade de se transformar em um poderoso monstro, o Cara de Barro. Assassinando diversas mulheres pelas ruas, esse poderoso vilão seria confrontado pela Mulher-Gato, que após um intenso esforço, conseguiria derrotá-lo e mandá-lo direto para os laboratórios estar, em busca de tratamento. Já o oitavo Cara de Barro era John Williams, um bombeiro que perdeu todos os membros de seu esquadrão em um incêndio, e se expôs, também, a uma grande quantidade de produtos químicos misteriosos. A partir desse dia, John se transformou no Cara de Barro, e acidentalmente, acabaria matando uma mulher nas ruas. Sentindo-se culpado, ele seria facilmente manipulado pelo vilão Silêncio para ajudar em seu épico plano de derrotar o Cavaleiro das Trevas, se transformando em uma versão adulta de Jason Todd, o segundo Robin, que foi brutalmente assassinado pelas mãos do Coringa. Nessa época, Jason Todd não havia voltado à vida, pois os socos do Superboy primordial somente o ressuscitariam em muitas edições mais tarde. O Silêncio pretendia fazer isso para conseguir confundir os sentimentos do Batman, e assim, de uma vez por todas, poder quebrar o Homem-Morcego. Mas, quando Flash voltou o tempo para salvar a sua mãe Nora Allen, o universo da DC Comics foi reformulado. Dessa forma, o Cara de Barro seria reintroduzido à continuidade da DC como Basil Carlo, um ator que perdeu a sua carreira em Hollywood por conta de seu temperamento forte. Eventualmente, ele se transformaria em uma das maiores ameaças de Gotham, o poderoso vilão, Cara de Barro. Mas, com a chegada da fase de Sir Rebirth, o Cara de Barro teria sua origem alterada mais uma vez. Nessa nova versão, ele era um ator de cinema em Ascensão, que sofreria um trágico acidente de carro após receber a notícia que seu pai morreu. No hospital, ele descobriu que havia ficado totalmente desfigurado no acidente, e assim, sua carreira como ator entrou em um grave declínio. Buscando retornar aos holofotes, ele ficou tão desesperado a ponto de usar um produto químico experimental para conseguir cuidar da sua pele. De início, ele acabou ficando mais bonito, mas quanto mais utilizava aquele produto, mais dependia dele para manter a sua aparência. Além disso, como efeito colateral, o produto deteriorava a mente de Basil, o deixando cada vez mais insano. Como parte do efeito colateral, um dia, Basil enlouqueceu totalmente e fez uma mulher de refém, pois estava desesperado em obter novas amostras daquele produto. Chegando lá, os policiais acabaram atirando em alguns frascos que estão atrás do nosso personagem, e assim, aquelas substâncias se fundiram ao seu corpo, transformando o antigo ator Basil Carlo na poderosa e monstruosa ameaça do Cara de Barro. Mas após algumas redições, o Cara de Barro seria assassinado com um tiro na cabeça, e esse seria o fim do antigo vilão do Cavaleiro das Trevas. Aparecendo em algumas mídias, o Cara de Barro está presente na série animada da Arlequina, no jogo Lego Batman de videogame, conseguimos sem muita dificuldade pegar o nosso primeiro vilão, o Victor Basilo está na cadeia, prendemos o Cara de Barro, e no jogo, Batman Arkham City. Mas agora eu quero saber de você, jovem herói, qual desses caras de barro é o seu favorito? O meu sem sombra de dúvidas é o Cassius, principalmente porque o nome dele é uma grande homenagem ao lutador Muhammad Ali, o homem que derrotou o Superman. Mas eu quero saber de você, qual o seu favorito? Comenta aqui embaixo, e para mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, e se torne você também, um herói de hoje! E esse cara plash! Eu já fiz um vídeo de origem sobre outros vilões do Batman, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela, e agora na sua tela, e agora na sua tela.